A Assembleia Legislativa aprovou hoje a isenção de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para quem utiliza motocicletas em atividades remuneradas. Essa medida vai beneficiar diretamente mototaxistas e também os motoboys. Os mototaxistas acompanharam a votação no plenário da Assembleia. O projeto vai beneficiar profissionais que atuam legalmente em todo o estado do Amazonas. Nós vamos ter a facilidade na aquisição de nove veículos, porque com a isenção do ICMS na compra do veículo vai ser o valor significativo que a gente vai ter na compra das nossas motos. O projeto, de autoria do deputado Dermilson Chagas, do PP, previa inicialmente a isenção de ICMS para a compra de motocicletas entre 125 e 300 cilindradas. Mas ele foi alterado pelos deputados, que limitaram o benefício para motos de até 160 cilindradas. E o que eu estou fazendo aqui é respeitando mais de 300 mil mototaxistas que temos no estado do Amazonas, que querem esse benefício também. Por que só carro? Por que só táxi? Por que só ônibus? Tem várias isenções. Nós precisamos dar o direito de igualdade. O mototaxista não é uma pessoa marginal, ele é uma pessoa que está regulamentada por uma lei federal, regulamentada na prefeitura e que nós temos que dar a ele o direito de trabalhar. Atualmente o estado cobra 18% de ICMS na compra de motocicletas. Tendo como base o preço médio de uma moto de 160 cilindradas, o desconto será de aproximadamente R$ 1.500. Agora a lei segue para a sanção do governador. Os mototaxistas saem aqui da Assembleia com a sensação de vitória. Porém, o projeto que segue agora para a mão do governador pode ser vetado por uma questão de competência. Ele deveria ter vindo do executivo e não ter partido da Assembleia Legislativa do Estado. Ele corre um grande risco de ser vetado por vício de iniciativa, porque deveria ter partido do executivo. Portanto, vai caber ao governador atual vetar ou sancionar. Se ele vetar, vai caber também a ele enviar um novo projeto com o mesmo conteúdo do que foi aprovado aqui na Assembleia. Senão os mototaxistas vão estar comemorando por algo que eles não vão poder usufruir. E ainda tem a questão da anualidade. Para que ele valha para o próximo ano, ele tem que ser aprovado este ano. Mais de 7 mil advogados foram às urnas hoje a escolher o novo presidente da OAB Amazonas. A eleição terminou agora há pouco. A votação começou pela manhã no Sambódromo de Manaus. Três chapas concorreram. Unidos para avançar do candidato à reeleição, Marco Aurélio Schoi, nova OAB de Jean Cleuter Simões Mendonça e renova OAB de verdade do candidato Marcelo Kizen. Colocando nas mãos de Deus e da advocacia amazonense o poder de escolha. Uma festa da advocacia amazonense. Eu espero que a campanha corra bem e eu tenho certeza que isso vai ocorrer com voto e com alternância de poder. Renovação e de combate a tudo que está de errado. A nossa advocacia está confiante. Cerca de 7 mil advogados estão aptos a votar. E quem não exercer o papel está sujeito a uma multa, a de 160 reais. Nós esperamos o melhor que tudo corra com tranquilidade. Nós sabemos que uma eleição nunca é fácil. Sempre tem alguns contratempos, mas no geral está tudo ocorrendo de forma tranquila. Nas primeiras horas de votação, as urnas eletrônicas de duas sessões apresentaram problemas e foram substituídas. O novo presidente vai ficar à frente da OAB Amazonas pelos próximos três anos. Olha, a apuração ainda não começou, mas a expectativa é de que o nome do novo presidente da OAB Amazonas já seja anunciado nas próximas horas. Quase todos os municípios do interior do estado não dão destino correto ao lixo produzido pelos moradores. Mas nem presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, um lixão a céu aberto tem preocupado quem vive por lá. No meio da floresta, um lixão a céu aberto e urubus por toda parte. Tudo o que é produzido pelos moradores da região vem parar aqui. Caminhões carregados chegam a todo momento. O Amazonas tem pelo menos 60 lixões como esse que recebem todo tipo de material. Em todos os municípios do interior do estado, o lixo é descartado sem nenhum tipo de tratamento. Um relatório da Assembleia Legislativa apontou que o Amazonas é um dos maiores geradores de resíduos sólidos urbanos da região norte do país. E só Manaus faz algum tipo de tratamento. Muitos lixões ficam perto de casas. Quem divide espaço com eles se incomoda. É o caso da dona Sônia. Fede muito, viu? A gente tem criança, as nossas caixas da água é aqui, que o carro-pipa vem e bastece, né? Aí fica difícil, porque fica um monte de urubu e a caatinga é enorme. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, o descarte do lixo preocupa a Câmara. Os vereadores levaram o caso ao Instituto de Proteção Ambiental do Estado. E agora querem saber qual o destino do lixo hospitalar. É o município turístico. Praticamente somos um bairro de Manaus. A gente está numa situação dessa, a terceira arrecadação do estado, isso é uma vergonha. Não bastasse isso, um impasse entre a prefeitura e a empresa responsável pela coleta prejudicou os moradores, que ficaram quase um mês sem o serviço. Este mês, a justiça determinou que a prefeitura reestabelecesse a coleta. Não tinha como fazer nada, só acumulando. É um absurdo, né? Isso deveria ser tratado, né? Presidente Figueiredo, que é uma cidade turística e tem mais de 100 cachoeiras, está na lista dos municípios brasileiros sem plano integrado de resíduos sólidos. São mais de 50%. É obrigação das prefeituras gerenciar o lixo que produzem. Sem o plano de gestão, fica difícil conseguir recursos para fechar os luxões e construir aterros. Nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho